Morena, me encrantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela sede que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Vem junto, vem junto, vem Um, dois, um, dois, três Se preparou, golai O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês